Enquanto com o Paulo, há um tempo parecia irreal a gente imaginar que temos mangás custando acima de 50 reais. Aí hoje a JVC publica o Kanzeban, publica a Kira e a Demir tem o selo Tsuru. Isso está valendo a pena e isso pode virar uma tendência para um material mais de luxo? Para a gente essa coleção já foi pensada nessa faixa. É um quadrinho para um público diferente, para um público de livraria. E a gente sabia que ele ia custar mais caro. Ele é uma edição de luxo, é uma edição com acabamento completamente diferente. E foi especificamente criado para essa faixa mesmo, para atingir essa faixa. Posso dizer que está funcionando 100% para a gente ir lá na Demir a coleção Tsuru. Vão ter inclusive o programa de impressão. E outra, são bíblias. Quantas páginas tem com King Creed? São quadrinhos gigantes. São quadrinhos gigantes, são quadrinhos completos que vocês não vão precisar esperar terminar. Porque já terminou no primeiro volume. É um volume único, reunindo todas as edições aí, é uma graphic novel japonesa. Na verdade, produtos de luxo sempre existiram nas livrarias. O que a gente começou a introduzir foram os produtos de luxo de mangá. O Kanzenban de Cavaleiros já foi projetado, já foi planejado especificamente para livrarias e lojas especializadas. Então, era mesmo um preço maior, porque é um produto realmente de luxo. Tem a capa dura, na capa tem rock stamp, tem reserva de vernis, páginas coloridas, tem luxo green. Cara, quantidade de páginas coloridas que tem em nosso campo. O Kanzenban é enorme, nem o Kanzenban japonês é tão luxuoso quanto o Kanzenban de Cavaleiros da JBC. Então, é aquilo que eu falei na resposta anterior. Já vai do planejamento, então já era para ter isso. O Wolfenestel também já foi direcionado para esse público, para esse tipo de canal. O Akira. E, ao mesmo tempo, a JBC não fica só naquele tipo de produto, naquele tipo de projeto. A gente tenta diversificar o máximo possível, tipo de produto, gênero, canais, exatamente para dar chance, oportunidade para todos os leitores, todos os tipos de leitores, terem condições de ter suas coleções. Outra pergunta que se eu não fizer, vamos bater na saída, é a respeito dos showjus. Atualmente, a... Estou olhando para você. Estou olhando para todos vocês, né? Nada. Agora você não tem nada com o showjus, né? Mas tem poucos showjus em publicação. A própria Panini, por exemplo, está publicando só o Que Viu e Todo O Que, que surge só de vez em quando quando a autora faz. É, quando a gente montar. E tem só o Lodley Complex, porque o Ori e o Mando Gattari acabou faz pouco tempo. Vocês pensam em trazer mais mangás? E não só você, quanto as outras editoras? Uma coisa que é engraçada, né? Então, teve uma época que falavam que a gente publicava muito. E aí, consequentemente, parece que o público estava indo embora. E as séries foram acabando. Beleza. E nós passamos a observar o padrão de comportamento de que todo mundo parecia só querer showjus. Ou sem. E aí você ligava. Tá, então vamos publicar um pouco mais dessa linha. Showjus, vamos dar uma segurada. E aí surgiram títulos bacanas que a gente queria. E era um showjus. E aí você fala. Tá, por que não trazer? Não é ruim publicar. Só que temos que trabalhar diferente. Temos que falar melhor, mais um pouco. Porque a almoçada tem que ver que o título é bacana. Apesar de ser showjus. Porque tem gente que fala. Hum, é showjus, não vou ler. Cara, tem muito título bacana, assim. Não é... Não existe, acho que, uma tendência de você publicar só um título. Tem... Managem de terror. Tem managem de ficção. Tem managem de esporte. Vai dar... Vai dar, sei lá, do momento do feeling que você tem. Da repercussão de uma série. Tem coisas que acabam me perguntando muito bem. Na internet ou na Netflix agora. Que nos ajudam pra caramba. Que acho que é o melhor meio de divulgação de animes e live action. A nova TV aberta. Nossa. Tem hora que eu me perco lá na tua programação. Porque você começa a viajar de uma série pra outra. E parece que é um paraóis. É sugado pra ver da TV. Então, cuidado, amiguinhos. Vamos ver sucesso pra gente do Netflix. Sai um pouco pra ler mangá, tá? É legal ter alguns títulos. Mas não vou dizer pra você que a gente agora só vai trabalhar showjus. Ou só vai trabalhar showjus. Vai do momento. E do título que você tiver a oportunidade de trabalhar. Agora, por incrível. Parece que a gente está encerrando algumas séries. E aparece... Aparentemente a gente não vai ter mais nada. Mas pode surgir um contrato. Ou algum momento aí. Que a gente se... Pô, vale a pena investir nisso aqui. Mas vai muito também da repercussão do título que você quer trabalhar. Não dá também pra sair atirando a... Ou agora fazer uma linha de teste hoje. Só porque é legal trabalhar com showjus. Então, é do planejamento.